olá amigos estamos fazendo aqui mais um vídeo né pra falar um pouco pra você saber quanto quantas pessoas você tem inscrito né aí aqui você vai aqui ó você primeiramente vai em canal meu canal aqui né você vai no meu canal aí logo aqui em cima onde você tá vendo aqui a foto tem inscritos né inscritos você clica em inscritos e vai aparecer aqui os seus inscritos é certo olha gente eu tô começando agora tá eu tenho só seis inscritos e vocês aí que estão assistindo esse vídeo se vocês se você se inscrever no meu canal eu retribuo eu escrevo no seu também eu vou lá no seu face e retribuo já que você se inscreveu no canal eu também me inscrevo no seu canal e é bom assim galera porque porque aí eu tô divulgando o meu trabalho e você também tá divulgando o seu você tá vendo o meu trabalho eu também tô vendo o seu tá entendendo então se você se inscrever no meu canal você deixa o seu link embaixo eu me inscrevi aí eu vou no seu link que você deixou aí do lado vai aparecer se inscreva aí eu vou clicar lá eu vou me inscrever no seu canal e vou colocar ok retribuído tá certo então aí galera ó dá uma força aí ajuda aí galera certo porque mesmo que uma pessoa diga não eu 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 me inscrevi eu vou saber porque aqui em cima tem inscritos aqui tem seis vamos supor você se inscreveu aí depois eu vou olhar aqui se caso você se inscreveu mesmo né vamos supor né que vamos supor você chegar e não eu escrevi aí você não se inscreveu aí eu vou e me inscrevo no seu canal né só que no outro dia de manhã eu vou analisar aqui ver quem escreveu vai aparecer as fotos das pessoas dos canais aqui ó essas pessoas que tá aqui tá entendendo aí vai aparecer eu vou ver se você se inscreveu ou não por aqui eu vou ver a sua foto se você não tiver escrito se você não se inscreveu aqui e eu me inscrevi no seu canal o que que eu vou fazer eu vou lá no seu canal e vou cancelar e vou cancelar né bom então então vamos escrever aqui vamos vamos compartilhar né você me ajuda e eu ajudo você você se inscreve no meu e inscreveu no seu não é isso você divulga o seu trabalho pra mim e eu divulgo o meu pra você apesar que o meu canal é um canal de música né temos diversas músicas tem Tim Maia tem diversas músicas aí né e é um canal de música e futuramente vai ser um canal de humor né então me ajuda aí certo galera obrigado aí valeu mesmo tá e assim a gente cresce assim a gente cresce um ajudando o outro se você por dia você se você escrevesse é vinte pessoas por dia e vinte pessoas escrever no seu canal você vai crescendo futuramente já já você tá com trezentas quinhentas mil né e a gente começa assim tá entendendo então não se esqueça escreva no meu canal tá bom escreva no meu canal que com com certeza eu vou escrever no seu canal também e assim é um ajudando o outro né aí você vem aqui ó em meus vídeos tá entendendo aí você vai clicar em um desses vídeos eu tenho Tim Maia eu tenho vários vários vídeos aqui é só música né você vai clicar vamos por aqui em Tim Maia né aí chegando aqui em Tim Maia você clica aqui embaixo se inscrever aí você se inscreve né e coloca o seu link aqui embaixo né e coloca o seu link aqui embaixo tá vendo aqui onde tem que adicionar um comentário aí você bota aqui o seu link você bota aqui ó eu retribui ok aí eu vou aqui no seu link tá clico aqui vou lá na sua página aí vem aqui ó YouTube então a sua página aí vai aparecer aqui embaixo seus vídeos tá vendo aí eu vou clicar em um dos seus vídeos e vou me escrever aqui ó né me inscrever no seu canal tá entendendo então valeu amigo um abraço não se esqueça se inscreva tá vamos retribuir vamos compartilhar tá certo se inscreve no meu canal eu inscrevo no seu e aí tá tudo certo e aí tá tudo certo valeu obrigado viu gente obrigado mesmo valeu valeu